Música Transferir tecnologia para o setor primário e contribuir para a formação de recursos humanos. Esses são os objetivos do programa pró-rural da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Nesta terça-feira, foi realizado o primeiro workshop do ano para alinhar as estratégias de execução das ações voltadas para a agricultura familiar, juntamente com a Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas. O programa tem demonstrado, no seu curto período de existência, resultados muito promissores. Não só, como eu falei para vocês, em termos de transferir tecnologias para o agricultor familiar, para o pequeno agricultor, mas também na formação de recursos humanos para que possa ser reforçada essa atuação no Estado na extensão rural. É possível transformar, mudar uma paisagem, transformar uma realidade no sentido qualitativo com o acesso às informações, ao desenvolvimento tecnológico. Para este consultor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os ajustes das metas e planejamento das ações são sempre importantes para a melhoria dos resultados esperados. Todas as pessoas diretas e indiretamente envolvidas nesse projeto, elas vão refletir em pessoas mais capacitadas a gerar renda, a movimentar projetos, ao empreendedorismo dentro do Estado. Legenda Adriana Zanotto